Fala pessoal, eu sou o André e o vídeo de hoje é para falar para vocês as diferenças básicas entre o Moto G4 Plus e o Moto G4 Play. Espero que vocês gostem da minha pequena comparativa entre o irmão mais parrudo e o mais baratinho vai da linha da Lenovo desse ano. Vamos lá? Então pessoal, eu sei que a maioria de vocês que chegam aqui nos vídeos não são inscritos no canal, então por favor, já clica aqui embaixo para se inscrever e acompanhar os vídeos, me ajudar aí nessa produção de conteúdo audiovisual que eu faço aqui no YouTube. Eu sei que não é um comparativo muito justo de ser feito, mas eu queria mostrar para vocês as principais diferenças de cada um. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos que eu acho relevante ser comentado e aí aqui embaixo a gente vai conversando mais na sessão de comentários. Eu vou tentar responder todos os comentários aqui desse vídeo. Então vamos lá, vamos começar. O Moto G4 Play se caracteriza por ser a versão mais barata da linha Moto da Lenovo esse ano. Então ele não tem tantas features interessantes. Um negócio muito legal dele, que também tem no Moto G4 normal, é a questão da televisão. Então você consegue ver TV nele. Mas não é a TV digital, aquela TV HD. É a TV do formato 1Seg. Um grande diferencial do Moto G4 Plus é a questão do sensor de digital. Você aperta aqui com o seu digital e ele já desbloqueia o aparelho. Isso é sensacional, facilita muito o uso. E é uma das features que eu destaco com certeza no G4 Plus. Câmera. A câmera do G4 Play tem um desempenho satisfatório. Não é nada de demais. Mas como o aparelho é a versão mais barata e ele é voltado para um público que vai gastar menos no aparelho, eles colocaram a câmera do G4 Play numa resolução não muito alta, mas que também não faz feio frente aos concorrentes. São 8 megapixels na câmera traseira e 5 megapixels na câmera frontal. Não faz nada mais do que deveria fazer. Ou seja, as fotos não são nada espetaculares, mas você consegue registrar o momento. Mas assim, em ambientes com pouca luz, como quase todos os aparelhos, ele não se sai tão bem. Então muito cuidado se você está pensando no Moto G4 Play, pensando nele, em comprar ele por causa da câmera. Não é tão legal assim, apesar do baixo custo, não vale tanto a pena por causa de câmera. Já no G4 Plus, cara, que câmera. Essa câmera tem 16 megapixels na parte traseira dele e com um foco a laser. Isso significa que você vai focar os objetos que você vai fotografar muito mais rápido. A câmera se sai muito bem. E se você quiser ver algumas das fotos que eu tirei com ele e tenho tirado com ele, vai lá no meu Instagram, vai lá que você vai dar uma olhada em algumas fotos que eu fiz com ele. Simplesmente sensacional. Pela faixa de preço que ele é, ele não é um top de linha, ele não concorre com o Galaxy S7 da vida. Ele é um mid-end. E os concorrentes dele no mercado hoje não tem uma câmera tão boa igual o Moto G4. Concorrentes nacionais, não vamos falar de mercado exterior não, mercado lá fora, porque, enfim, a gente está falando de Brasil, esses aparelhos são vendidos aqui no Brasil. Além disso, a câmera frontal do Moto G4 faz boas fotos. São 5 megapixels também e funciona no seu Snapchat. Se você quiser fazer uma selfie com a galera, funciona muito bem. Eu acho que o conjunto de lentes e o conjunto ótico do G4 Plus com certeza vão agradar aquela galera que gosta mais de fotografia e compra um aparelho pensando mais na parte de fotografia. Então, no quesito câmera, o Moto G4 Plus se sai muito bem. Muito bem mesmo. Eu fiquei admirado com a câmera, de verdade. Inclusive, se você quiser ver um vídeo que eu fiz todo com a câmera do G4, tem aqui no card e eu vou deixar linkado aqui. Inclusive, vou deixar linkado também os reviews de cada um separadamente para vocês verem as minhas conclusões sobre o aparelho. Vamos para a parte da tela. Aqui no Moto G4 Play, eu vou mostrar ele assim porque ele está com o diferente, ele está roxo. No Moto G4 Play a gente tem uma tela HD de 5 polegadas e aqui no Plus a gente tem uma tela Full HD de 5.5 polegadas. A tela do G4 Plus, eu estou me confundindo já, mas a tela do G4 Plus é muito brilhante, é muito boa mesmo. A tela do G4 Play não chega a decepcionar. Ela tem uma resolução HD e nos concorrentes dele do mercado, da própria Lenovo até e aparelhos da Samsung e de outras marcas, eu acho que ele tem um desempenho muito bom. Eu gostei da tela do G4 Play e com certeza, recomendaria mesmo o aparelho. Eu gostei da tela do G4 Play, é uma tela que não faz feio, é uma resolução HD e você vai se virar muito bem aí quando você precisar de uma tela brilhante e tudo mais. Muito boa também. No quesito tela, os dois estão muito bem. Bateria. Aqui, 3.000 mAh. Aqui, 2.800 mAh. Bom, isso aqui é um item controverso. No meu review do Moto G4 Plus, eu falei muito bem da bateria e falei que ela aguenta um ritmo melhor ali de uso porque eu uso o aparelho com fone Bluetooth conectado, vendo vídeos, conversando no WhatsApp, Instagram, essas coisas. E, bom, a bateria do G4 Plus me agradou muito. É uma bateria de 3.000 mAh e como ele usa um processador Snapdragon, isso significa que ele tem um consumo de bateria bem otimizado. Fiquei muito satisfeito com a bateria do G4 Plus, mesmo depois de 2, 3 meses de uso, que eu estou com ele já há quase 3 meses de uso. E, bom, não tenho o que discutir, é uma bateria muito boa de verdade. E agora um item um pouco controverso. Porque eu falei da bateria do G4 Play no meu vídeo review dele e algumas pessoas vieram falando que a bateria não era tão ruim assim e tudo mais. E, bom, eu dei uma segunda chance para o aparelho. Eu testei ele mais um pouco e, poxa, a bateria dele se sai muito bem. Teve gente conseguindo 2 dias de bateria no aparelho e no meu uso conseguiu um dia todo. Isso é muito significante porque a bateria do G4 Plus, por exemplo, como ele tem uma tela com mais resolução, essas coisas, ele gasta mais bateria. Então, significa que o consumo energético é maior. No caso do G4 Play, eu consegui um dia de uso aí, usando do mesmo jeito, da mesma forma, com música, aplicativos de conversação, Facebook, essas coisas todas. E a bateria do G4 Play se saiu muito bem, se saiu melhor até dos outros testes que eu fiz. E aí eu tenho que pedir desculpa para vocês que viram lá o review do G4 Play e falar que a bateria do G4 Play é melhor do que eu tinha falado. Com certeza, eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido até o fato de eu estar de férias e estar usando mais o aparelho durante todo o tempo. E, bom, a bateria do G4 Play, na segunda chance que eu dei para ele, por assim dizer, se saiu muito melhor. Então, com certeza, um item muito interessante do G4 Play fica aí em cima da bateria. Vamos agora falar do desempenho dos dois. Se você é um tipo de usuário mais heavy user, ou seja, que usa muitos aplicativos ao mesmo tempo, deixa jogos abertos enquanto está conversando no WhatsApp ou no Telegram, por assim dizer, e ainda está escutando música, você precisa de um aparelho com mais RAM, ou seja, mais gigas de RAM. Vale lembrar que os dois estão com o Android 6.0, não é a versão mais nova, já tem o 7.0 aí, mas é uma versão muito otimizada de uso de smartphones. Se vocês não viram o vídeo aqui que eu falo de atualizações e tudo mais, eu vou deixar linkado aqui no card também, onde eu falo que a atualização de Android não é tudo. O sistema tem que ser muito bem harmonioso para você usar ele sem nenhum problema. Os dois aparelhos têm interface igual e os dois aparelhos têm as suas limitações, mas ainda assim são muito otimizados para quem está entrando ou para quem já está no mundo de smartphones aí. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo que eu falo as diferenças principais do G4 Plus e do G4 Play. Se vocês quiserem ver o vídeo novamente, tem os vídeos de review de cada um deles separado e eu espero ajudar vocês na escolha de um aparelho. Lógico, pode ter coisa que eu falei aqui que vai passar batido ou ter algumas opiniões que não vão estar de acordo com o que vocês pensam. Mas essa foi a minha experiência de uso no G4 Plus e no G4 Play e eu queria transmitir isso para vocês porque, afinal de contas, esse canal é nosso. A experiência de uso é minha, mas eu gosto de compartilhar ela com vocês para vocês tomarem a decisão e ver o que é melhor para vocês. Bom, para finalizar, para fechar o vídeo, eu indico o G4 Play muito, muito mesmo para quem quer um aparelho de entrada, para quem não quer gastar muito. O aparelho se sai muito bem, se saiu muito bem nos meus testes, no meu review e eu gostei demais. Eu pensei muito em comprar um aparelho desse para minha esposa que é um aparelho mais compacto, é um aparelho que ela ia conseguir fazer tudo o que ela faz Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, essas coisas e ainda assim ia ter uma velocidade, um certo desempenho, não muito ruim. O desempenho ia ser satisfatório para o uso dela. Agora, meu amigo, se você quer um multitasking, câmera, bateria, essas coisas todas com certeza o G4 Plus. O aparelho veio para o mercado para concorrer com os mid-ends, mas numa gama superior como um Zenfone 2, como um Galaxy A5 e aparelhos mesmo de um outro nível. O G4 Plus com certeza tem o seu lugar ao sol quando a gente fala de pontos muito importantes como uma câmera, uma tela muito legal e também uma bateria. Eu indico ele para aquele pessoal que já tem um aparelho aí, que já está ficando um pouco cansado e gosta de fotografia, por exemplo. Então é uma boa indicação pegar esses G4 Plus. Esse foi meu vídeo de comparativo dos dois. Eu não queria me estender tanto, me desculpa, mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like, curtir e compartilhar o vídeo. Dar o like é curtir o vídeo, compartilhar ele com os amigos, chamar o pessoal para se inscrever aqui no canal também e eu espero que eu tenha ajudado vocês na decisão de compra de um desses dois aparelhos. Então é isso. Lembra do link aqui na descrição com desconto para você comprar esses dois aparelhos. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço, eu vejo vocês na próxima e tchau! Tchau!